Olá, Justins e Reigns, Scots e Kortnins. Scots, Scots. You guys, hoje finalmente vamos tirar a limpo a teoria de que Justin Bieber seria o pai do Chuva, o filho mais novo de Kourtney Kardashian. Existem muitas teorias intrigantes e um tanto quanto polêmicas controversas. Quando a gente está falando de polêmica, a palavra termina com K, que é também a letra que dá início ao nome Kardashian. Corre na boca miúda que o filho mais novo de Kourtney Kardashian, o Reign Dissick, poderia ser filho de Justin Bieber. E não do Scott, boca de ovo, que na época da concepção do Reign, não estava num momento muito bom de vida, que dirá de relacionamento. Pois bem, esse vídeo é a ocasião perfeita para a gente explorar todas as possibilidades desse caso. Que inclusive está sendo muito aguardado aqui no canal, então por favor já compartilha esse vídeo para quem tem também essa dúvida. E quem não tem, planta essa dúvida na cabeça da pessoa. Aqui a gente gosta de criar teorias e especular sobre tudo e todos os famosos. Então vem comigo para o Tirateima, para o Casos de Família. Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de Toropão, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E gente, vamos hypar esse vídeo? Por favor? Os rumores começaram lá em 2014, quando a Courtney deu à luz seu terceiro filho, o Chuva. O Rain. Rain, de reinado, mas que também é uma palavra homófona, a Chuva. Por isso esse apelido aqui no canal. Eu diria que esse apelido agora está atualizado. É o Justino Chuva, que ele é a cara do Justin. Na época que o Chuva nasceu, a Courtney e o Scott não estavam muito bem das pernas em quesito de relacionamento. E o Scott muito menos no quesito saúde mental e cabeça dele, né? E aí a Courtney também estava se aproximando do Justin. Isso foi suficiente para o povo falar assim, tem caroço nesse angu. E o caroço quem botou no angu da Courtney teria sido o Justin. Tanto que eles tiveram, a que tudo indica, um caso. Breve, sim, mas foi um caso. Eu acho engraçado o Justin, porque nessa mesma época, você estava de casinho com a Hayley. Casinho não, né? Vamos dizer que eles estavam indo para a igreja juntos. Quem é Belieber deve saber que o Justin nessa época, gente, era o cão chupando manga, né? Até o que ele já foi preso, que ele teve casa, assim, de ir para a cama com as meninas, que são secretárias de amor intenso. Inclusive, aconteceu até no Brasil. Mas aí, nessa época, era um bolinho ali, um bonde, que era Justin, Hayley ia para a igreja. A sensal da Kendall Jenner ficava junto. E aí, eles insistindo, não, somos amigos, somos amigos. O Justin, uma hora, beijava a Hayley, uma hora, beijava a Courtney. Os fãs, na época, nossa, era... Agora que eu lembrei aqui, gente, o Justin não era só problemático sozinho, não, né? Era idas e vindas de Jelena. Tem vídeo aqui no canal. Nossa, uma análise. Eu passei meses escrevendo esse roteiro desse vídeo, sobre Jelena. Isso aqui, ó, é só mais um filhote, literalmente, né? Desse vídeo. Vou aprofundar aqui, que nessa época, a Courtney estava enfrentando muitos problemas com o Scott. Por quê? Não só depressão. Muitos boatos de traição. Boatos não, né? Muitas provas de traição. Muitos abusos, não só de álcool, mas também de substâncias ilícitas. Tanto que, em 2015, virou o ano, ela já estava terminando com o Scott. Justamente por causa de todos esses problemas. Era festa demais. O homem com três crianças em casa. Mali Mali estava presente. E a Courtney, coitada, lidando com um menino pequeno, ainda tendo que cuidar de homem velho, que estava dando problema mais que as crianças. Aí, chegava em casa, discutia, e os meninos tudo pequenos. Se a Courtney estava tendo um caso com o Justin na época, enquanto, por acaso, ela estivesse com o Scott, ia ser reparação histórica. Olha, eu nem ia dizer que ela estava sendo tóxica, porque o tanto de chifre que o Scott botou na cabeça da Courtney. E aí, com tanta instabilidade em casa, você acha que eles iam se deitar pra fazer neném? Mais fácil era olhar pra um homem diferente. Um homem mais novinho, né? Que estava com a cabeça podre também. Mas dava um ar diferente pras coisas, né? Dava uma noção de perigo. Não de perigo chato, mas de perigo... Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Tô pegando um novinho. Que, por acaso, é o Justin. Inclusive, quem fez essa ponte do Justin com a família Kardashian na época foi a Kika. Por quê? A Kika queria, na verdade, juntar o Justin com a Sensal. Depois de eles terem feito um ensaio nas Bahamas. Kika e Justin. O Justin sempre foi muito pra frentezinho. E falou que, na verdade, ele estava mais interessado na Kika do que da Sensal. De fato, né? O Justin gosta de mulheres mais velhas. E errado ele não está. Ah, eu também preferiria a Kika. Aliás, vamos conversar aqui, né? Tem um boato de que o Justin já teve um trelele com todas as irmãs. Nem a Mama Cris... Vou falar em mulher mais velha, né? Nem a Mama Cris escapa da sede do Justin. Mas agora, pra engravidar... Só acordem. Detalhe que a Kika não dá ponto sem não. Ela queria que o Justin se aproximasse da Sensal. Pra que ele desse, assim, um gás. Que ela estava começando na carreira de modelo. Então, tinha que divulgar o nome dela. Mama Cris, claro, estava com o olho deste tamanho, né? Que, como ela tem 10% de cada uma das filhas. Isso quer dizer que os 10% dela ia aumentar bastante. Porém, a Courtney também não estava numa situação muito boa. Porque ela precisava ali de notícias mais positivas em relação ao nome dela, né? Não, nossa, está lidando com o homem drogado. Nossa, está lidando com o chifre do marido. Nem marido era, né? Porque o Scott nunca pediu acordo nem em casamento. O homem todo depressivo, cagado das ideias. Então, ela precisava, assim, de melhorar a imagem dela perante o público. Um casinho faz isso muito bem. Com o Justin. Na época, assim, né? Eu falei que o Justin começou a ser introduzido na família com 16 anos. Mas, na época, ele tinha 21. Foi lá, assim, 15 anos de diferença da Courtney. Isso, para mim, é receita pronta para o engajamento. Inclusive, eu não sei se você lembra quando o Justin postou essa foto em específico. Que gerou muito borburinho. Porque todo mundo achou que fosse a Courtney. Foi para o feed. Isso, para mim, quer dizer que é relacionamento sério. Sem se contar que a legenda era Lord Knows. Lord é a alcunha que o Scott usa para si mesmo. O Justin, gente, adora uma indireta, né? A gente que acompanhou de Helena está careca de saber disso. Para ele colocar uma legenda assim, só o Lord sabe. Só o Scott sabe. É bem afrontoso da parte do Jorsten, né? Sem se contar que a Ellen DeGeneres, a final da Ellen DeGeneres, né? Que não tem mais carreira. Já fez até piadoca com isso lá no programa dela. E ficou tão na cara na época que o Justin poderia ser o pai do Chuva que ele pediu o teste de Rainer. E vamos fazer as contas, ó. O Justino Chuva, o Rain, nasceu em dezembro. Lá por março, abril do ano, o Scott estava na depressão feia. Lidando com um monte de problema, gente. Como que ele ia fazer neném? A rotina deles era caos, tiro, porrada e bomba. Se a gente for analisar as fotos do Justin, pequeno, com o Chuva, o olho parece, o cabelo lourinho parece, o formato do rosto parece, o gênio parece. O Chuva, nessa última temporada de The Kardashians, que eles estavam lá na Austrália, é assustadora a semelhança que ele tem com o Justin. As correntes, os brincos, o jeito de andar, o jeito de falar, as expressões. O olho, a sobrancelha. Até a boca parece, o nariz. Sem se contar que o povo fala também que, enquanto o Mason e a Penelope se parecem muito com o Scott, o Chuva não necessariamente é uma mistura do Scott com a Kourtney. E é aí que reforça ainda mais a teoria que o Justin seria o pai. Gente, pelas fotos, se fosse um teste de DNA, o laudo pra mim, eu se tivesse que dar o laudo, seria positivo. Quando o Chuva tinha descolorido o cabelo, Justin. Quando ele raspa o cabelo, igual o Justin. Não adianta falar que não parece, porque parece muito. As fotos de crianças são as que mais me assustam. Claro que a Kourtney e o Justin nunca confirmaram esses rumores, né, formalmente. Tanto que teve até uma entrevista pro Justin, pra JQ, em 2015, que ele foi questionado sobre essa teoria. E ele negou qualquer envolvimento com a Kourtney. Não que a gente é só amigo, hahaha. Hoje em dia, o Scott, que é muito orgulhoso, faz questão de bater no peito e falar Esse menino é meu. Que eu sou pai do Chuva, que ele é muito parecido comigo. A gente já tá tentando as ideias, é igualzinho. Claro que assim, a mídia vai colocar o máximo de lenha na fogueira possível, né. Inclusive a gente aqui no nosso ecossistema. Um exemplo desses artigos que tentam provar essa teoria é um da Newsweek de 2023, que discutiu as especulações. Inclusive ganhou tração esse assunto lá no TikTok. Boa parte por causa desse artigo. E aí o povo convida, né. Nessas horas aparece especialista de tudo que é assunto. E ó, a lenha foi sendo colocada. O que me deixa um pouco balançado, é que assim, quem você acha que é esse menino da foto? Tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Gente, é o Scott. Raríssimo achar a foto do Scott mais novo, mas acharam. E aí tá bem parecido com o Chuva também, né. Me deixou meio balançado, não sei. Sendo bem sincero, eu diria que tá assim, meu coração, tá. Um 68,7 pendendo pro Justin como pai. E o restante que é 31,3 que eu sou bom de conta, seria o Scott. Também não dá pra colocar a mão no fogo, né. Quando o assunto é Kardashian, reviravolta, ela vem logo em seguida, né. Não sei, eu quero saber de você. Você acha que o pai é o Justin e eles abafaram, por quê? O Justin era muito novo na época, né. Tava numa fase já problemática, arranjar menino. Podia dar assim, mais treta ainda. Pra Courtney, então, nem se fala, né, coitada. Que por mais que o Justin estivesse podre, a corda sempre arrebenta pro lado da mulher. Principalmente na mídia. O Scott, boca de ouro, eu duvido que ele ia estar em condições pra... né, fazer outro menino. Então, assim, se alguém conseguir um fio de cabelo do Justin e, por acaso, um fio de cabelo também do Chuva... Você dá a nossa curiosidade de fazer esse teste de DNA? Por favor, pode me mandar um e-mail se você conseguir, viu. Que eu pago esse DNA. Ah, eu pago. Pago. Peço piques. Mas a gente vai pagar esse DNA. Esse teste. Só pra matar a nossa curiosidade, gente. Por favor. E no mais, muito obrigado pela sua companhia, viu, meu cristal. Muito obrigado também aos cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau. 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 Tchau.